Eu já lavei o meu cara, o dedo leio só Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a bola Menina, fica à vontade, eu me faça a festa Me liga mais tarde, tô adorado nessa Eu já lavei o meu cara, o dedo leio só Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a bola Menina, fica à vontade, eu me faça a festa Me liga mais tarde, tô adorado nessa Ah, sim? Já tá me liga mais tarde, tem balada Quero ver se com você, na madrugada, não sabe Olá, até o sonaiá Já tá me liga mais tarde, tem balada Quero ver se com você, na madrugada, não sabe Olá, que hoje vai rolar Quero ver se com você, na madrugada, não sabe Quero ver se com você, na madrugada, não sabe Quero ver se com você, na madrugada, não sabe Vem que eu pegue a bola Ap ab female... Quero ver se com você, na madrugada, não sabe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.